GALERIA DO CÉU! Olha só a galerinha como é que ele tá! Meu Deus do céu, ele jogou um monte de coisa e falo. Eu tô com o esponja, eu tô com o esponja, olha só isso galerinha, a festa, a carra dele. Bom galerinha, o vídeo foi esse, esse vídeo era só pra mostrar como é que o Hugo tava mesmo, olha só isso daqui como é que ele tá galerinha, então bom galerinha, o vídeo foi esse pra vocês, seu gostado, se gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal, se não me inscreve, se não perder nem vídeo aí. E nos vemos com vocês no próximo vídeo, tchau! 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 Beijo! A bagunça do Hugo! Tchau! Tchau! Tchau!